Nós tivemos êxito hoje na captura de três suspeitos de envolvimento na morte do Marcos Vinícius, um jovem de 27 anos, cujo corpo foi encontrado já em avançado estado de decomposição, na zona rural de Ervalha, numa área de campo, coberto por folhas. O Marcos desapareceu no dia 6 desse mês, saiu de casa por volta de meio-dia para fazer a entrega de um aparelho de celular e não retornou. O fato inicialmente foi apurado, estava sendo apurado como desaparecimento e dentro do cotejo da investigação nós conseguimos angariar elementos, identificando, na verdade, uma prática criminosa. Nós ainda estamos dissecando todo o material angariado. A gente já sabe que tem um contexto patrimonial também envolvido, mas ainda não descartamos a hipótese de um homicídio clássico, tendo uma figura do mandante. Essa captura de hoje também implicou na arrecadação de uma série de materiais, documentos, veículos, celulares, que vão ser também analisados para a conclusão das investigações, mas nós estamos convencidos de que os três elementos capturados nessa data tem participação central no episódio que vitimou o Marcos Vinícius. Doutor, o corpo foi encontrado, mas não houve uma definição. Ele morreu por tiro, ele morreu por espancamento, ele morreu enforcado, já tem uma definição? Sim. O laudo pericial de necrópsia identificou que a causa da morte foi um corte profundo na região cervical da vítima, muito embora o estado avançado de decomposição não permita identificar eventualmente uma ação de tortura ou de lesões propriamente em outras partes do corpo, esse ferimento específico na região cervical foi a causa central da morte da vítima. Um desses elementos suspeitos teria algum contato direto com a vítima em termos de amizade, coleguismo, algo assim? Sim, a vítima foi emboscada, ela foi atraída por esse suposto conhecido que criou uma história inverídica de aquisição de celular, simulando a aquisição de um aparelho celular, sabia que a vítima trabalhava nesse segmento, nesse comércio, então ela atraiu a vítima até a sua residência com esse discurso e ao chegar na residência desse suspeito a vítima foi surpreendida e a partir dali todo desenrolar criminoso tem sua sequência, seu início para ser concluído com a desova do corpo e da motocicleta da vítima na região de Ervalha, isso foi feito exatamente para poder embaraçar e dissuadir a nossa investigação por se tratar de uma comarca contígua, uma comarca vizinha, então os criminosos optaram por desovar esse corpo lá apenas para poder desviar o foco da investigação. Mas dois detalhes apenas, houve uma retirada de patrimônio dessa vítima, não só o celular, ou seja, realmente que ele levou para vender, mas de recurso da sua conta? Sim, nós já constatamos que houve uma violação da conta corrente da vítima, houveram, na verdade, várias transferências bancárias e exatamente por conta disso a gente ainda não descarta a possibilidade de um crime patrimonial por excelência, se tratando latrocínio, da própria extorsão, seguida de morte, isso a gente vai apurar para concluir no nosso relatório. E quantos seriam os suspeitos envolvidos que foram capturados hoje? Então, hoje nós temos três capturados, mas as investigações ainda estão em curso, a investigação ainda está em curso e novos suspeitos podem vir a ser chamados e até apontados. A gente sabe que existiu nesse caso toda uma cadeia criminosa, não foi um fato praticado por um ou dois suspeitos apenas, várias pessoas estavam envolvidas nesse evento criminoso e como se trata ainda de prisões de natureza cautelar, a gente ainda precisa analisar todo esse material aprendido na data de hoje para poder chegar a outros possíveis nomes.